Quem que vai começar, quem que vai começar picando então? Você que ganhou, você que tchau, tchau, tchau lá Eu quero jogar, eu escolho o Bida Pera aí, o que eu faço então? Eu vou aonde? Eu não sei, velho Tá no meu time Aí, boa, fechou Como não, velho? Como não? Eu ganhei, eu escolhi o... Pois é Eu copio o link do meu perfil, te mando? Não, 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 você copia o link e aí deixa aí guardado Chá, grossa, né? A única coisa que eu quero, velho, é matar o Folha, é só isso O cara não tem o básico do Fair Play, mano, é foda isso aí Usa, não dá, não tem como, não tem como, tira esse... não tem como Não tem como Tu é level zero Tu é level zero, cara level 20, não tem como Guys, o seguinte, imagine, entendeu, que lá do outro lado tem o Folha e a gente tem que matar ele É isso Se esconde, tô com você Fica dentro do banheiro Peguei, peguei, relaxa Tô cravado fundo Só os dois voados, velho Tô cego Mas tem rua Peguei rua Boa Boa Tá fundo, tira cara, que ajuda E eu tô chegando atrás dele Boa, Highlight Nice É a do Al É a do Al Pistoleiro E agora eu vou jogar de negueve pra Elisdil, tá Periguei aqui não Ah, eu tomei a distância, velho Não deu, velho Grava Não, fica tranquilo Fica tranquilo, aqui tem gameplay de sobra, a gente vai conseguir Vamos Guys, guys, tem esgoto Matei Eu falei pra você que eu tava full arma, mano Tava com a WP de bolso, porra Nossa, que bala que eu tomei, não vi nem da onde Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Qual você recomenda pra mim? Qual você faz ideia? Qual você faz ideia? Qual você faz ideia? Eu não sei se é o canque feliz, tem difícil pra um Eu flecho uma rua Linda Vou segurar mole Entrou B, velho Entrou B, velho Nossa, como assim, velho Caralho, sequela Que caralho você tava fazendo, seu desgraçado? Onde tá na B, onde tá na B, caralho? Não sabe porra, eu morri de lá do inferno Guys, guys, alguém pode, por favor, tirar a print Que eu to na frente de todos eles e me mandar no Twitter, por favor Rola uma face pra cima aqui, Nato Rola Ah, pera aí, fodeu Demorou, demorou Vanguei Peguei Boa, sobe aí Ai, ai, não deu, você me empurrou Dois pro esgoto Ai, um sapão na boca do Chalp Pantando Ah, o cara passou a smoke, desgraçado O Bida está avançado, igual louco Tô brincando com um cara aqui Esse, né, sempre aí Tem ligação Ai, tem mesmo Ó, mano, eu não queria falar nada não Mas intencionalmente, mano Eu consegui ver que o Pala entregou Nossa senhora Bida Eu vou pôr fogo na sua casa, Bida Então eu entendo Caralho, mano O cara tá brabo Brabíssimo Ah, mas é um boca de estopa mesmo, né, velho Ah, desgraçado Mais um bobo Claramente delivery Renato, eu tô tentando escutar o jogo, Renato Não, não vem me culpar Não vem me culpar, não Não vem me culpar, não Eles vão segurar com tudo Como eu disse, são verdadeiros os jogadores de louco Você bate comigo na Tô com você aqui Na rua Eu vou matar, vou matar, relaxa Tô brabo, né Não, eu não matei, mas eu tirei muito Ele tá morto, velho Meu Deus, meu Deus do céu Que sequela Ó, guys, fizeram um anal aqui no B Cara, três estão mortos, guys Tá morto, tá morto Eu falei que eu tirei vida de todo mundo Filho da puta, confia no pai, velho Confia no pai, velho Isso aí é o meu melhor, velho Chupa, chupa, otário Desculpa, era brincadeira Era brincadeira, pela perda Ai, ai Se a gente perder por isso, eu nunca vou me perdoar, velho Ah, meu Deus, eu não acredito que eu entreguei o round, velho Desculpa, gente, eu ainda tô rindo daquilo porque foi fantástico, velho Sério, meu Não, aquilo foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz no CS, velho Sério mesmo Caralho, tá morto, guys Boa Renato encontrou a encrenca ali O quê? Ai Caralho, mano, o cara devolveu, mano Os Bidas jogam demais, velho O cara devolveu o round que eu entreguei, velho Puta que pariu Assina a minha Steam, mano Sério, assina a minha cueca, velho Não é possível, velho Caralho Ah, pronto Não, tranquilo 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 Vamos culpar Não, não Indireta, rapaz Todo mundo combinou junto em entregar esse round? Não, só pra eu saber mesmo Porque, tipo assim, eu não sou o Bidas Vocês estão ligados, né? Por mais que eu tenha, tipo, uma habilidade Vai dar ruim, velho Isso aqui vai dar chablabos In the sky Tô falando Vai ser bem... E o medo? E o medo da facada mortal tá com... Mata aí porque sou bom, né? Ai, caralho Fudeu, clã Fudeu É agora... Ai, caralho Quase Não, mas relaxa Relaxa Confia no pai que você tá ligado Que eu tô com a WP de bolso, né, mano? A-32 Nossa, velho Meu Deus Relaxa Relaxa Que vai ser One Two Three Four Não, vai dar, vai dar Clã, é só uma questão de fé em Deus Relaxa Relaxa Às vezes Uh Não deu Guys, o jogo está louco Tô na dúvida Eu não sei o que fazer, entendeu? Eu não sei se eu choro Caralho Peguei o céu Peguei o esgoto Com saída, com saída Com saída, com saída Com saída, com saída Com saída, com saída Com saída Caralho, eu achei que ele tava lá na porra da água, velho Ah, ha, ha Sim, sai daí Boa, moleque Consegui, você vê, Renato? Consigo Errei, euim Ah, caralho Esses desgraças Cuidado com o banheiro Nossa, velho Mano, eu devo ter deixado sem nada de life, mano Mais um Doisão, sapão Valoriza Valoriza Fudeu Ai Nossa, mano Cara, mó desumilde Eu tava de figa, sério Tomou tiro, scout Nossa, eu nem vi o né Que tal, cara Tomou tiro de alvo na perna Água Peguei Com saída Banguei a gente pra ficar mais difícil Ó, essa bola no fundo, ó Tem pezinho, guys Ó, fundo Ah, tá na árvore Dois fundos avançados Toma Vamos pescar aí, Guerra Gente, eu peguei a já porque eu tô brabo, tá? Vou abrir caminhão Caminhão, caminhão Boa Cara, mais uma vez, velho Ah, isso aí é um CS de qualidade Cuidado com esses desgraçados jogadorzinhos de LOL Natinho tá jogando LOL Ah, velho Vai se foder, velho Fiquem atentos, guys Eles podem estar montando uma armadilha Relaxa, guys Estourei todos os balões, né Ai Tem saída e com saída Tem, tem perda, tem perda, tem acho É Peguei Um dos de nais Vamos dar volta, vamos dar volta e com saída Mas, com saída Tô dando volta, só bom Onde que tá o cara? Só tirar a cara, tá com saída Isso, exatamente isso Já ganhei, já ganhei Tá, tá Onde ele tá, gente Já ganhei Com saída Tá avançando agora Deve ter guardado de novo Esgraçado do caralho Não, eu sou ousado, Bida Caralho, você tá ligado Você tá ligado Eu fui criado na rua O negócio aqui é vida louca, entendeu Outra é esgoto Essa crema Cano 2 Arma na mão Isso, não fica com a arma na mão, lixo Tá vendo? Deve ter escutado Eu acho que a gente podia fazer um steak 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 Boa Boa Não, genial 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 Bora meter o steak Claro Se a gente ganhar esse, acabou? Exato Ah, então acabou Então acabou pra eles, então Boa Boa, cara, linda Último time pra baixo ainda Boa, linda Boa, caralho Boa, porra Ah, respeita a minha história, velho Eu sou level zero na GC, velho Eu achei maravilhoso Só queria comentar isso mesmo Parabéns, Bida Eu só não vou falar nada pra você Porque não tenho o que falar Mas assim Eu tenho uma missão pra vocês Se eu ganhar mais duas partidas Eu viro global Bora Oi Peraí, meu pau tá duro Vai te dar uma hora É uma festa Vai te dar uma hora É uma festa Obrigado pra mim É um burro Vou na puta Bebe